Queria, para já, saudar aquilo que foi as muitas conversas que houve acerca do orçamento com as forças políticas, que, aliás, hoje aqui foi salientado. O Sr. Vereador Ricardo Valente teve inúmeras reuniões com todas as forças políticas, houve algumas propostas que puderam ser acomodadas, outras que não. Naturalmente, não se podem acomodar todas. Um orçamento, como eu tentei descrever, não pode ser uma salada de fruta. Portanto, há aqui uma intenção e um objetivo político. É um orçamento difícil, porque nós estamos a acomodar este ano um aumento muito significativo da despesa corrente, que resulta de coisas boas, que é o aumento de salários dos trabalhadores da função pública, mas tem também a ver com aquilo que é a descentralização, que tem um impacto grande, mas é um orçamento prudente, que permite, seguramente, que o município continue a realizar as obras que tem vindo a fazer em áreas tão importantes como a questão da habitação. É o orçamento possível numa altura em que temos, apesar de tudo, algumas preocupações mais a longo prazo. Ainda hoje estivemos a analisar a questão da segurança e das medidas de proteção na cidade e pensamos que, eventualmente, podemos ter que vir a internalizar essas competências. Nós fizemos isso, como sabem, na recolha e na limpeza, através de uma empresa municipal. Quer isto dizer que a despesa corrente vai aumentando e é uma despesa, se quiser, inflexível e inamovível. Quando nós olhamos depois às receitas dos municípios, muitos daqueles fatores variam em função de ciclos económicos. Nós temos um grande peso, por exemplo, do IMT, que resulta das transações das casas. Se houver um ciclo económico recessivo, não quer dizer que ele venha ou que ele seja pessimista, mas pode surgir, está a surgir em toda a Europa, não sei se nós ficaremos à margem disso, nós podemos ter subitamente uma quebra muito grande do IMT. E nessa situação as câmaras vão ficar em dificuldades. Claro que o município do Porto tem capacidade de endividamento, não está na mesma situação que os outros municípios, mas a lei não permite que a capacidade de endividamento seja utilizada para cobrir a despesa corrente. Por isso é que alguns municípios, neste momento, estão em situação absolutamente aflitiva. Nós não estamos, mas é prudente que o Estado, que está a passar todo este peso para as câmaras municipais, comece a pensar que em termos do financiamento das autarquias, a lei de financiamento das autarquias vai ter que ser mudada. É provável que tenha que se fazer aquilo que se fez noutros países da Europa, em que também à medida que a descentralização vai passando competências e despesas para as câmaras, passa receita, por exemplo, dos impostos sobre consumo. Estou a falar no IVA. Penso que a prazo vai ter que ser pensado esse modelo. O voto contra a CDU em relação ao orçamento não significa que esteja contra tudo o que lá está. E por isso, parcelarmente, em alguns aspectos parcelares que foram votados à parte, a CDU não teve essa posição, quando considera que esses aspectos são positivos, como o Porto Solidário ou como também toda a questão da internalização que se deu na área da limpeza urbana, que sempre defendemos, que consideramos positivo e que, naturalmente, todo o ajustamento que foi feito em termos financeiros nessa área, consideramos que é correta e que resulta desta situação. Agora, no geral, nós pensamos que o orçamento é em forma de algumas questões de que discordamos. Continuamos a ter a externalização na área das cantinas, ou seja, em geral, na área da limpeza interna nos serviços, na área da segurança e vigilância, e nós consideramos que isso é negativo, embora agora tenha sido já admitido que pode vir a ser também internalizado o serviço de segurança. Eu penso que esse é o caminho que tudo isto deveria seguir, e deveria já ter seguido há mais tempo. O processo de consulta e de participação dos diferentes partidos e da oposição também ocorreu. Evidentemente que nós temos uma opinião diferente sobre como é que ele deveria ser conduzido, sobretudo na parte final, porque uma coisa é fazermos propostas, conversarmos sobre elas e depois recebemos uma resposta prescrito, sem sequer podermos contra-argumentar ou simplesmente justificar alguma das coisas que propusemos. Portanto, é um processo que poderia ser melhorado. Dito isto, as propostas que a esquerda apresentou, nenhuma delas foi incorporada no orçamento e, portanto, não tínhamos outra solução que não fosse votar contra. Em relação à habitação, nós não nos agrada a questão da concessão a privados para a concessão de habitação acessível, porque o acessível não sabemos o que é que quer dizer, nem em termos de valores, nem em termos de tipologias das casas que vão ser construídas. Estamos a falar claramente do Monte Federal e do, tive uma branca agora, do Monte... Uma tabela. Uma tabela. E, portanto, aquilo que nós queríamos era outra coisa. Evidentemente que durante algum tempo, bastante tempo, vai haver uma concessão para a habitação acessível, mas ela também termina e, portanto, quando terminar, o que é que acontece? Estamos a passar um cheque em branco, ainda que seja para daqui a muito tempo, mas estamos a passar um cheque em branco. Portanto, o modelo era diferente e aquilo que propunhamos era diferente. O PSD votou favoravelmente, vimos acolhidas uma parte significativa das medidas que propusemos e, portanto, nesse sentido, compre-se aquilo que foi o acordo que assinamos no início do mandato e que dá a estabilidade política de governação à cidade do Porto. Gostava de colocar duas ou três propostas a título de exemplo, nomeadamente a questão do IRS. Parece pouco, mas já vamos com 30% de redução naquilo que é a participação do município no IRS dos portuenses, o que significa que a taxa já baixou dos 5%, que é a taxa habitual, para os 3,5% e isso, naturalmente, faz com que a redução da carga fiscal possa ajudar muitos portuenses a permanecer no seu bolso com algum dinheiro que, de outra forma, não o fariam. Também gostava de realçar uma outra medida que tem a ver com o reforço do Porto Consentido, que é um programa de apoio à habitação acessível e que, nesta fase particular que vivemos, de falta de habitação e de todas as problemáticas que têm havido nessa área, parece-nos que é uma aposta que a Câmara tem feito e que vai reforçar no próximo ano e que o PSD também acompanha e propôs, inclusivamente, para este orçamento. O PSD absteve-se na votação do orçamento municipal para o próximo ano, no seguimento do diálogo que temos vindo a estabelecer com o município, quer na apresentação de propostas, algumas delas consideradas, algumas prioridades consideradas no âmbito do orçamento, quer, tal como já fizemos no orçamento para este ano, no decurso do diálogo orçamental que estabelecemos no ano passado, há a possibilidade e a abertura para que no processo de revisão orçamental que teremos no início do ano, uma parte do montano seja considerado para dialogar com o Partido Socialista em propostas que sejam apresentadas por nós, no âmbito, enfim, daquelas que já foram apresentadas, creio que as têm, já foram divulgadas. E, portanto, nós identificamos no orçamento, enfim, não é um orçamento do Partido Socialista, naturalmente que se fosse o Partido Socialista teríamos outro orçamento, mas é um orçamento no qual reconhecemos algumas prioridades que constituem prioridades do programa político do Partido Socialista, nomeadamente na prioridade que é dada ao setor social, na prioridade que é dada à habitação, nomeadamente aos projetos de habitação acessível, realmente acessível para as classes médias, os projetos que estão a ser desenvolvidos nesse domínio, e outras áreas, nomeadamente a acomodação das rúbricas relativas à descentralização, que defendemos, mesmo com todas as dificuldades associadas, enfim, e outras medidas que poderei detalhar, mas correspondem a essa prioridade. E, portanto, no contexto da abertura que foi estabelecida, do diálogo que foi feito com o vereador responsável pela pasta e com o Presidente da Câmara, e tendo em vista também o processo de revisão orçamental, já do início de 2024, adotamos esta posição, mantendo este canal para que propostas do programa do PS possam ser consideradas na cidade. E aí E aí E aí